Olá, 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 hoje dia 9 de junho de 2017, agora são 5h20 da tarde, o mercado já está em leilão, já está terminando o leilão, o mercado à vista e o mercado futuro ainda continua trabalhando. Essa bolsa é muito louca, vamos ver o que ela fez hoje, vamos dar uma analisada na bolsa, vamos ver rapidamente aqui o que aconteceu no nosso mercado hoje. É uma semana muito, muito difícil para o swing, muita volatilidade, baixo volume, muitos stops, né, realmente difícil pegar, você pega um ou outro papel bom e depois o resto acaba saindo justamente por causa da volatilidade do mercado. O mercado ainda está bem indeciso, com viés mais de baixa, como a gente já vem falando, e temos aí uma consolidação que pode estar para se quebrar aí na próxima semana, vamos torcer para que realmente isso ocorra, para que a gente possa começar a trabalhar novamente no swing trade. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, o Ibovespa, esse é o gráfico de ar, a gente já vinha falando aqui, deixa eu diminuir a linha, a gente já vinha falando aqui desse, dessa região, né, ele fez um triângulo e hoje ele está doido para romper esse triângulo, até rompeu, né, mas sem volume. Sempre quando eu vejo rompimentos de baixo volume, esses rompimentos eles podem não vingar, né, inclusive existe um analista aí, o Bizi, que fala bastante sobre isso, é muito interessante a teoria dele. Vamos ver aqui, ele rompeu esse suporte, voltou a cair aqui, temos suportes mais para baixo aqui, né, que a gente vai ter que ficar de olho, é uma região. Com esse rompimento, se a gente for fazer uma análise aqui simplista, a gente tem isso aqui, né, uma descida, um topo mais baixo que o topo anterior, e ainda não temos aqui o rompimento desse fundo, mas já temos aqui a confirmação de topo, né, esse candle de hoje confirmou esse topo, então a chance aqui vier de baixo, a chance de descida, porém, sempre lembrando que a gente ainda está dentro desse super engolfo aqui, né, e agora que a gente pode começar a ter realmente aqui uma definição. Mas para mim, enquanto não romper aqui ou aqui, ou aqui, a situação, principalmente se sair dentro desse caixote aqui, esse caixote está bem complicado aqui, né, é um caixote bem complicado, a gente tem que romper para poder gerar operações, né, lembrando que a gente já tem vários pontos aqui de alvos cair, né, 61,600, 60,300, 59,500 e 57,300, são os principais alvos aí, se realmente houver uma queda maior. Resistências aqui, a LTA, LTB que vem aqui, que fica mais ou menos nessa região de 63.600, 64.000 e 64.800, né, a gente pode torcer para subir, para descer, o importante é a gente trabalhar com o fluxo. O ponto é que a gente está sem volume, sem volume, sem volume, por isso que a gente tem, subidas e descidas e uma volatilidade grande em alguns papéis, isso que tem atrapalhado bastante o day trade. Vamos dar uma olhada aqui no... Vamos dar uma olhada no semanal. Tirar aqui esses estudos porque está bem congestionado. Então, ainda está aqui lateralizado, estamos engolfados, engolfo, dano de engolfo. É... Um sinal bem difícil aqui de leitura, né. Vamos... Vamos ver semana que vem, né, se ele realmente rompe aqui essas barreiras aqui para baixo e a gente começa a ter movimento um pouco mais direcional. Sem movimento direcional. Agora, de qualquer forma, né, a gente tem que considerar o seguinte, deixa eu pegar aqui uma linha aqui. A gente já tem um topo olhando aqui no mensal, né, um topo... Ixi... Não vai dar para fazer assim. Queria só fazer um estudo aqui, mas eu faço depois tirando... Depois a gente faz uma limpeza, né, nesses gráficos aqui. Porque, na verdade, aqui a gente tem um canal já, né, no semanal. No mensal. Entendo engolfando aqui, né. Então, temos que ficar atentos aqui com... Essa primeira suporte do mensal aqui, que ainda tem tempo para chegar até aqui embaixo. Mas, enfim, é bem difícil. Vamos ver o dólar. O dólar, hoje... Volta a subir, começa a querer fazer o seu zigue-zague ascendente. Apesar que a gente teve um fundo aqui. E a gente ainda não teve nenhum topo. A gente teve sim, esse aqui já rompeu. A gente teve um topinho aqui. Teve um topinho aqui. E aqui, ainda não confirmado, mas pode ser um fundo. E por que não confirmado? Porque a gente ainda não teve rompimento desse topo, desse candle, só semana que vem. Então, lembrando que a gente está dentro de uma região... Também de consolidação, né. Estamos engolfados, basicamente, ainda. Consolidação lateral. Apesar de já ter sinalização de viés de alta. Gráficos menores. Sinalização de alta. No gráfico semanal. Aqui, difícil falar se é fundo ou não, porque no price action, aqui... Na verdade, aqui é topo. Aqui não é topo, né. E aqui só vai ser um fundo dentro desse engolfo, se realmente a gente romper o candle dessa semana que a gente está. Então, estamos dentro do triângulo, tem que esperar o triângulo aqui de longuíssimo prazo com a base dele, né. Temos que esperar, ok. Não tem nada para ser feito. O ouro aqui deu uma subida, mas está nessa região superior, né. O pessoal está comprando devagarzinho, está aguardando, está fazendo os trades aí no ouro de uma forma bem silenciosa. O DI teve uma queda no DI 2021, né. Rompeu aqui, mas a tendência dele é cair agora mais devagar, né, por causa da crise política, mas a tendência dele é cair. Vamos dar uma olhada no... Os votos ainda estão um a um, né, no Supremo Tribunal Eleitoral. Vamos dar uma olhada aqui. O S&P fez um candle bem grande aqui, né, de indecisão. Foi, desceu, foi, desceu. Uma amplitude muito grande. Lá fora também, os problemas do Trump também não estão nada fáceis, né. Então tem que esperar para ver o que vai acontecer lá. O problema disso tudo é que se der uma gripe lá fora, nós podemos pegar uma pneumonia aqui dentro. Bom, a gente já vem falando do petróleo, né, é interessante sempre lembrar que o petróleo está numa área de suporte, né, uma LTA. Aqui um canal, fundo de um canal também, que bate com essa LTA e assim vai. Então hoje ele já sentiu, deu uma subida. Vamos ver se ele vai realmente se segurar por aqui. Ele engolfou, né, ele ficou lateralizado hoje com a data de ontem. Ok? Beleza. Vamos voltar para o nosso mercado. Vamos dar uma analisada rápida aqui na Petrobras. Petrobras, Petrobras, sentiu, né, não foi tão como o petróleo, mas também está bem embaralhado aqui, está consolidado. É fácil ver que tem um caixote aqui, né. Você pode até ver alguns zigue-zague, mas ele não tem nenhuma tendência aqui dentro, né. Ele só vai ter tendência quando ele romper esse candle aqui branquinho, esse último candle aqui, aí sim, que aí ele confirma esse topinho aqui, tá. Porque esse topo aqui vai ser o topo mais baixo que o topo anterior. Isso se ele confirmar aqui embaixo. Ok? Então, fiquem atentos aí. Lembrando que já tem um suporte logo abaixo. Então, tendência a viés de baixa, viés de baixa, dentro de um canal de baixa, né. Mas tem bastante suportes, suportes bastante relevantes. Olha como ele briga nessa área de suporte, ó. Suporte desde aqui de trás, ó. Vale 5. Vale 5 tentando fazer a sua subida, a sua correção, né. Nos 60 minutos, ele até rompeu aqui, mas a gente está sem direção nos 60 minutos, porque a gente teve aqui um fundo, praticamente podemos falar que é um fundo duplo no 60, mas ele rompeu. Então, rompeu para baixo, rompeu para cima ao mesmo tempo, falta de tendência, né. E mesmo porque se eu considerar aqui, por número de candles e não por price action, Eu tenho isso aqui, né. Rompimento. E o rompimento. Né. Rompeu e rompeu. Então, tem que esperar também, talvez ele faça isso, né. Sentir ali ou um pouco mais aqui para cima. E volte a subir. Tá forte, né. Apesar do... É engraçado porque o minério está caindo e ele está subindo, né. No diário, ainda está bem confuso. Tem que esperar. Ele está aqui brigando por essas áreas, né. Vou tirar esse daqui. Não vai complicar muito as análises. Ah, eu fiz aqui uma LTB interna. E ele também está segurando ali. Ok. Mas ele já veio testar o canalzinho aqui embaixo, né. Teoricamente, voltar a subir. É um padrão que eu gosto. Mas ele tem que mostrar zig-zag. Senão, semanal... O topo se furar aqui embaixo. Topo mais baixo do que o topo anterior. Tendência de baixo. O viés aqui ainda indefinido. Um viés mais de baixo. BBAS. Bancos todos caindo, né. Gráfico de ar. Lateralizado. Dentro daquela região. Triângulo também. Aqui não podemos esquecer do triângulo, né. Como o Ibovespa. BBD-C4. BBD-C4. Também lateralizado com viés de baixo. Triângulo. Também. Na verdade, ele vem afunilando, né. Ele vai perdendo um pouquinho aqui a amplitude do movimento. Ele pode perder a amplitude, mas ele pode estar com volatilidade alta, como foi o Kenner de hoje. Ele está sentindo bastante o Bradesco. Perder esses fundos. Ele veio testar aqui embaixo. 25,55. YouTube. Comentei ontem, né. Ele sentiu aqui. Ele até passou, mas como ele passou com baixo volume. A chance era voltar e voltou para dentro do caixote. Posso até dizer que esse caixote aqui, para mim, agora ele tem uma configuração até mais alta, né. Por que ele não pegou aqui? Ah, agora pegou. Vamos ficar atentos aqui. Enquanto ficar aqui, não tem nada para fazer. Falamos de tudo. Ambev também teve queda, né. Rompeu o triângulo aqui para baixo. Rompeu a LT aqui de médio prazo. Aqui é venda, né. O ideal é que ele volte. Mas ele entrou com volume. Isso é bom. Entrou com volume. Resume se rompeu e é com volume. Significa o seguinte. Que ele pode... O rompimento que eu digo é daqui, né. Dessa região de suporte. Ele teria que romper aqui também. Mas ele pode voltar para testar aqui essas resistências. E depois descer. E aí seria a melhor compra. E por que que eu falo isso? Porque se vocês prestarem atenção, a gente tem uma descida aqui. Tem uma subida rompendo esse topo. E a gente tem essa descida que ainda não terminou. Pode terminar a qualquer momento rompendo esse ponto. Então ele está sem tendência. Tendência. Por isso que seria legal ele voltar, testar e descer. Não bet. Bom, basicamente é isso, né. Eu vou fazer um... Aí vou estar conversando. Final de semana fazendo as análises, né. Para verificar como vai ficar aí os setores. Vamos dar uma olhada aí naquelas entradas do setup. E... E aí a gente dá uma fechada aqui, olhando mais alguns outros papéis. Deixa eu passar isso aqui para cá. E aí a gente fala sobre isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Está muito poluído aqui, né. Muita coisa. Muita coisa. Vamos lá. Esse mercado é muito louco, né. A bolsa. A bolsa continua. E vai... E vai... Olhando assim, de longe. Olhando a mata. A floresta, na verdade. Quando a gente olha isso aqui. Dá uma impressão que realmente ele vem para cá, para baixo, né. Por quê? Porque ele já desceu aqui forte. Está brincando aqui. É até difícil ver ele realmente em uma subida aqui. Depois que ele já rompeu aqui, ó. E já testou essa LTA, né. Ele rompeu a LTA, subiu, bateu na cabeça da LTA e está descendo. Então, viés realmente de baixo. Vamos lá. Dá uma olhada. Vamos ganhar tempo aqui, né. Se não, já já vocês vão falar que eu sou louco. Fico aqui gastando tempo de vocês. Vamos lá. A gente estava... A gente chegou a comprar a Meglu, né. Pelo setup. Pronto. O setup está aí. Vocês sabem que o negócio é fazer parciais em zonas de resistência. Que foi o que aconteceu aqui na Meglu. Um parcial de 4.40. Então, aqui existem duas possibilidades, né. A gente segue o roteiro do setup, né. Como aqui embaixo, né. Faz a compra aqui embaixo. E sai quando vir o high low e ele rompe o fundo do candle do high low vermelho aqui. Então, eu teria uma saída aqui com 28,5% com 25 dias. Ah, até a moça podia ter saído com 46. Gente, é o setup. É assim que ele funciona. Para a gente pegar grandes movimentações, né. Se pegar 28% já está muito bom. Bom, aqui, saída aqui quando ele virou high low e furou o fundo do candle com 35% em 35 dias. Olha que beleza. Bom, enfim. 4% num lote de 25 mil, que é o que custa aqui. Já dá os seus 600, 700 reais só para um lote. Bom, né. Beleza. Então, aqui, então existe a possibilidade. Vamos continuar subindo com... Deixando subir o... As cotações. Ou no mercado muito apertado como tal. O nosso a gente pode até apertar aqui o stop para o price candle. Ou deixar no 0,0 porque você já fez um parcial aqui. Vai ficar escolhendo freguês. O setup diz para você ficar até a hora do high low mudar. Nós vamos deixar aí. Pecar. Pecar. Deu entrada, mas já deu um stop. Depois eu ponho aqui o valor do stop. Deu 3,2%. Stop. Ânima. Deu entrada hoje. Está comprado. Ser 3. Ele rompeu por um centavo, né. 24,19. 24,20. Por um centavo ele entrou na operação e, teoricamente, já tomou stop. Tomou stop aqui. 2,7%. Outros que a gente estava de olho era para a venda. A CEMIG não deu. E a rente para compra também não deu aqui. Inclusive, deixa eu ver. O CEMIG continua na lista, né. Continua aqui. E a rente a gente tira. Excluir ativo. Por quê? Porque ele tem que estar fechando acima, como esse CEMIG. Fechar acima do 26. Um centavo acima. Compra se o nosso IFR estiver acima da linha de 50. Aqui está com 49,60. Por que está verde aqui e vermelho? Porque eu coloquei uma regra de coloração, né. Sempre que ele estiver abaixo de 50, ele fica vermelho. E acima de 50, ele fica verde. Só visual, né. Para me ajudar a bater o olho e saber o que está acontecendo com o papel. Então, é isso. Nós temos esse papel. Vamos ver se tem mais algum aqui. Depois, no final de semana, eu vou olhar com carinho. Vamos passar só pelos principais aqui. Para vocês irem se habituando, para ver como é fácil e rápido. Vou pôr os três meses acumulados aqui. Vamos começar pelos positivos. Lely Blanc subiu, que foi um rojão, né. O que aconteceu com a Lely Blanc, né. Se alguém souber, depois me fala. Eu nem olhei notícia, nem nada. Mas olha o tamanho. A não ser que ele pagou, teve ajuste. Dividendo e ajuste. Ajuste, splits, é. Então, ele teve aqui, por isso. Então, o certo é esse aqui. Para a nossa análise, tá. Bateu aqui no fundo, não tem nada. Então, vamos lá. Gafisa. Nada. Opa. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Ah, tá. Justamente por causa dos ajustes, né. Tá. Então, a gente começa aqui com Guararapes. Guararapes, então, já foi. Qualicorp, já foi. Quando eu digo já foi, é que ele já tá comprado. Já tinha dado sinal de compra há mais tempo. Fleury. A gente não já, não tinha colocado. Fibra tá descendo. Inclusive, foi o Leonardo que perguntou, o Leandro que perguntou sobre a fibra aí. Tava esticada, né. Por isso que eu falei no vídeo desse papel. A Meglu a gente já falou. Move 3 já tinha entrado. É um papel que eu ainda tô dentro dele. Eu fiz um parcial. Primeiro parcial de 6.2% aqui. E ele voltou a bater aqui. E por que que eu fiz isso? Porque ele fechou o gap. Era uma resistência. Eu fechei um pouquinho abaixo aqui. Coloquei uma saída parcial. Aqui eu tenho duas possibilidades. Posso subir aqui o meu stop. Ou mantenho aqui a regra do setup. Então, esse aqui já foi. Porto Belo. Porto Belo vai me dar compra semana que vem. Tá com 32 acumulado. Então, Porto Belo é um que eu vou pôr lá. PTBL3. Ok. PTBL3. Tegma. Vou passar mais rápido aqui. Opa. Mplu. Mplu. 50. 96. Só que ele tá com fundo mais baixo que o fundo anterior. Mais isso porque ele bateu aqui no suporte. Olha que interessante. Por isso que essas análises são muito especiais serem feitas. Aqui, ó. Suporte aqui. Suporte aqui. Resistência aqui. Suporte aqui. Gap aqui. Por isso que ele tá segurando aqui. Agora ele vai subir ou não? Vamos dar uma olhada no semanal. semanal. Zigzag. Ascendente. Rapaz. Achei um. Vamos ver aqui. Então, vou fazer só até mais esse. Depois eu analiso outros papéis no próximo vídeo. Ok? Aqui. 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 Então, topos e fundos mais alto do que os topos e fundos anteriores. Ok? No semanal. Então, legal. Diário legal. Tá dando sinal. E ele quebrou a congestão aqui do 60. Perfeito. Mplu é uma compra. Então, é assim que eu faço análise. É rápido. Vocês veem que... Depois aí, depois eu pego esses que eu seleciono e dou uma olhada com um pouco mais de carinho. Né? Pronto. A anima... A anima... Ah, a gente já falou, né? Já tava comprado, né? Então, vamos lá. Vamos pegar os mais fracos. Vou fazer minha tabela pra ver a força do mercado também. Pra gente ficar esperto. 23... CSNA, eu tô vendido, né? Ele chegou a bater... Olha só como são as coisas, né? A volatilidade desse mercado. Chegou a bater praticamente 9% de queda na minha venda. E voltou tudo em dois dias. E hoje à tarde ele voltou a cair de novo, fez um candle. Então, é assim. Teoricamente, se ele tivesse virado aqui o high-low, eu teria que passar meu stop pra cá. Senão, eu mantenho meu stop aqui em cima. Ok? Chip... Não... Nota BS nem pensar por enquanto. Ah... Elet 6. Eu tomei o stop na Elet 6, porque eu fiz a venda aqui. E agora ele tá voltando a cair. E tá dentro do setup. De novo. Eu ainda tenho papel na venda. Só preciso ver se ele não vence na segunda-feira o meu aluguel. Oi, não. Esse amigo eu tinha colocado, mas ele tá tão enrolado aqui. Bom, então, basicamente são esses os... Só os primeiros aqui que eu tô vendo pra mostrar pra vocês como é fácil observar. Tá bom? Então, depois a gente vai... Ah, deixa eu já colocar aqui, porque fica mais fácil. Depois eu não me perco aqui pra fazer com vocês, né? Porque esse Profit hoje também já me deu um pauzinho aqui. Me deu um pouco de dor de cabeça restaurar algumas coisas. Vamos lá. PTBL 3. Vou colocar ele na nossa lista dos observados. Sem miga eu vou manter aqui, vai. M-plu. E a Elet 6. Depois eu vou olhar o resto dos outros papéis, tá? Ciccadinho. Elet 6. Pronto. Estão todos eles aí. Então, é assim que a gente vai fazendo as análises, mas é lógico que a gente tem que ver o contexto geral. Olhar aí... Ainda tá 1 a 1. Ainda tá 1 a 1 TSE. Olhar aí os setores, pra gente poder trabalhar nos setores. E... Olhar a força do... De cada papel, ok? Então, é assim, basicamente, que a gente vai fazendo. Ainda o período tá muito difícil pra fazer swing. A gente tem que ter aí uma definição de tendência pra isso. Então, muita calma nessa hora. Tem que ser muito profissional nessa hora. Não ser ansioso, segurar a ansiedade, né? Reduz a mão pra poder ter aí capital pra ir trabalhando, ok? Eu vou... Eu tô pensando também em colocar dentro desse processo também a parte de commodities, né? Colocar aí boi, colocar milho e a gente ir acompanhando também, tá? Eu vou mostrar um outro setup pra essas commodities. E aí a gente vai seguindo eles, inclusive. Ok? É importante que talvez esses sejam... São... Lógico, commodities, é... Super alavancado. E a gente vai fazer as observações entre semanal e diário. Que é o que faz parte do setup. Depois talvez eu mostro pra vocês. Então, é isso, gente. Vou depois fazer o outro vídeo. No final de semana. Tô viajando, é importante falar isso. Vou ter pouco acesso. Tô indo lá pra Santa Catarina, Porto Belo. E lá eu tenho só um mega de... Aqui eu tenho 100, né? Que é fibra. E lá eu só tenho um mega. Então, provavelmente eu vou ter muita dificuldade pra... Colocar algumas coisas. Mas vou tentar fazer da forma que a gente vem caminhando. Qualquer coisa, me escrevam aí. Se inscrevam no canal. Pra receber aí os vídeos. Faça os comentários aí de baixo. Boa sorte pra vocês. Lembrando que tudo que eu faço aqui é só educacional. É só pra mostrar como é que se faz. Não sou nenhum analista de corretora. Então, tudo que eu faço aqui não se configura em chamada de compra ou venda. De ativo. Então, isso aqui é só pra ajudar os amigos. Ok? Gente, aproveita o final de semana. Vamos pra praia. Não que vai fazer frio, né? Mas quem já tá na praia, fique aí bem agasalhado. Vão passear com a família. Vão no zoológico. Vão no parque. Vão fazer caminhada. Fazer piquenique. Aproveita o final de semana pra estar junto com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. E aí, domingo, a gente volta a conversar. Um grande abraço. E um ótimo, ótimo final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.